E atenção senhoras e senhores, vamos apresentar agora um desafio amigável em homenagem ao Brasil e o Paraguai. E pra cantar para vocês eu chamo os Irmãos Garcia. Alô meu povo querido, chego bem em cantos mil Pra falar da minha terra, que tem o céu cor de anil Sou o Jurássico Garcia, o trovador do Brasil O trovador do Brasil, agora o meu verso vai Para o meu chão colorado, que eu amo igual o meu pai Eu sou o Adair Garcia, o trovador do Paraguai O trovador do Paraguai, eu não deixo pra depois Porque senão a careta anda na frente dos bois Sei que o Brasil e o Paraguai são irmãos igual nós dois São irmãos igual nós dois, está bueno pra chuchu Com a energia de Irmandárias, também de Foz do Iguaçu Que o que seria de nós, se não fosse a Itaipu Se não fosse a Itaipu Isso é pura verdade, dá pra ver que entre os dois Existe a Irmandade, a grande prova disso tudo Foi a ponte da amizade Foi a ponte da amizade, tudo para o nosso bem É paraguaios que vai e brasileiros que vem Pela ponte da amizade, eu quero cruzar também Eu quero cruzar também, cruza eu, cruza você A integração é grande, agora eu digo porquê Pois até os brasileiros estão tomando tererê Estão tomando tererê, está certo meu irmão Estão misturando tudo, formando uma integração Porque até os paraguaios estão viciados em chimarrão Tão viciado em chimarrão, tá especial de primeira Porque a polca e a guarânia se misturou com a vaneira Uma mestra de cultura, paraguaia e brasileira Paraguaia e brasileira são os costumes do povo E tu morou no Paraguai e nunca encontrou retorno Pergunto se tens vontade de voltar morar de novo De voltar morar de novo eu tenho vontade sim Só que o destino não deixa mais a saudade é sem fim Do meu povo paraguaio que gosta muito de mim Que gosta muito de ti, tu tá certo companheiro Também não posso esquecer do meu povo brasileiro Porque eu nasci no Brasil, mas hoje eu sou estrangeiro Hoje tu é estrangeiro, mas os dois solos são belo Por isso que resolvemos a fazer este duelo Então viva o Paraguai e o Brasil verde e amarelo E o Brasil verde e amarelo amamos por toda a vida O Brasil e o Paraguai são duas pátrias queridas E agora cantamos juntos o verso da despedida Você não ganhou de mim e nem eu ganhei de ti Ganhou o povo brasileiro e o povo Guarani E aqui fica o forte abraço do Adair e o Jurazil E aí